Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Salve! Salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, no vídeo de hoje vocês vão ver uma abertura de 200 caixas na Valve. E sabem que 200 caixas na Valve não fica barato. A gente está com mais de 5 mil reais para abrir essas 200 caixas. Antes da gente abrir as 200 caixas, eu vou mostrar para vocês o profite que eu fiz na conta de um inscrito no CSGO.net. Depositei 150 dólares na conta dele. Inclusive, eu emendei o conteúdo. Vocês vão ver aí que eu estou gravando essa parte do vídeo depois que já aconteceu o conteúdo na conta do inscrito. Então, eu só decidi incluir esse profite do inscrito neste início de vídeo. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês esse big profite que a gente fez na conta de um inscrito agora. Ele estava aqui na live. Ganhou um depósito de 150 dólares. Inclusive, todos os dias eu deposito na conta de inscrito. Basta você vir para a live. Twitch.tv barra saulo lives todos os dias. E concorrer aí aos sorteios. Então, agora a gente vai abrir essas 200 caixas. E vamos ver o que vai dar. Só que antes, acompanha aí o conteúdo na conta do inscrito. E logo em sequência, 200 caixas na Valve. Tamo junto. É nóis. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Gabriel331. Vamos depositar aqui para ele usando, é claro, o cupom PROFIT. 150 dólares que vai virar 195 e eu vou tentar porrar aqui na conta dele. Hoje teve inscrito ganhando naquela caixa Stormy. Luva vai. Ah, foi uma Baioneta Gamadoppler que ele pegou o Troca Nunca, né? Na caixa Stormy, irmão. Mas vamos nela então, festa. Paulo, você sabe que infinito nunca acaba, né? É, então, quando a gente fala live infinita, é até o corpo desligar, né? Uma hora acaba, né? Na hora que eu não aguentar mais, é o final da live. Saulo, bete é trabalho? De certa forma, né? A gente, quando a gente começa a fazer as apostinhas, a gente fala, vamos direto ao trabalho, né? Então, de certa forma, né? Caixa falida? Uma bosta. Ainda bem que ela já vai sair do site logo. Porra, vai fazer muita falta. Essa caixa aqui é muito boa, velho. Essa caixa é muito boa. Ela vai fazer muita falta quando ela sair, mano. Eita, caralho! E olha, ao mesmo tempo, olha o Profit na tela. LPR, 65 dólares, virou uma Karambit Gamadoppler de 2.500. Ao mesmo tempo, nós ganhou aqui pro inscrito 344 dólares. E o LPR ganhou lá uma Karambit Gamadoppler. Nossa, velho, vai fazer tanta falta essa caixa aqui daqui... Oito dias ela vai sair. Aí, ó. Caralho, meu sonho tá se tornando realidade. Sempre quis ter skin da hora. Caralho, vou chorar. Meu Deus, eu vou chorar, Saulo. Tô tremendo. Parabéns, irmão! CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Depositamos 150 dólares. Virou 195, que virou esse estileto Crimson Web. Ainda pagou essa SSG Big Iron de 10 dólares. A caixa é gratuita, legal. Meu inventário dele. Já chegou a faca, legal. E veio com a... Ui, 2.200 reais. Veio com a frase do chinês pra ele. Na próxima vida, se a espada for como uma espada, continuaremos nosso relacionamento. Espada com espada? Aí, ele! Tá aqui a estileto dele. Coisa linda. Faca estileto que, inclusive, Simple, hypou muito essa faca usando ela. Foi um total de 46 reais com mais 2.237. 2.300 reais. 2.300 reais em dólar. Dá o valor de 410 dólares. 150 dólares. Virou 195 por causa do cupom PROFIT. Então, foi um extremo PROFIT aqui pra ele. E, com certeza, ele tá super feliz. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 200 caixas na válvula. 5.771. Eu vou abrir 100 caixas da... Sonhos e Pesadelos. E 100 caixas da caixa do revólver. 25, 50, 75, 100, 200. Estamos aqui com 200 caixas e vamos direto ao ponto. Convido, inclusive, os mods a entrarem no Discord pra gente ficar papeando enquanto abre essas caixas dos infernos. Let's gooo. Primeira já foi um big abalo. Obviamente, desgraçou. Não, não. Eu não quero saber de desgraça hoje, não. Eu já quero saber de faca. Tá lá, tá lá. Ai, meu Deus. Bora. Ah, já conversou aqui? Já. Porra, faz hora. Já tá na 112. Cadê o Big Smurf? Hoje ele tá sortudo, velho. Ele tem que trazer sorte pra nós. Caralho, guys. Será que hoje vem pelo menos uma faquinha? Eu só tô abrindo caixa quando bate a meta. Saudade de quando as metas eram se vestir. Não, não, não. Caixa é mais legal. Eu tenho essa fantasia. O problema é que eu tenho que mandar essa fantasia no chat. O chat começa a pedir, o saldo fica sem... Caixa é mais legal, caixa é mais legal. Tem que ter os dois. Não, os dois não tem como. É uma prenda só. Não existe duas prendas. Não, mas isso daí não é prenda. Isso daí você pode... Não é prenda, não? Gastar 5 mil reais no lixo? Se eu tivesse vestido, sei lá, de Pokémon agora. E ganhou o Blue Jayme. Eu vi uns caralho a quatro. Agora sim, não faço força. Vestido de Pokémon? É, sei lá. Qualquer... Se eu tivesse vestido de Pikachu? É, de Pikachu. Ué. Paulo, tem que vir pelo menos um item vermelho. Não vale, não vale nada. Essa caixa aqui é só faca. Se não vier faca... Tipo, essa caixa aqui se vier stat track, factor new, até vale alguma coisa. Piora que só veio item azul, mano. Veio um, dois item roxo. Pô, vai tomando aí a diferença do Sérgio Cigonetti pra Valve. A Valve é muito mesmo, velho. Não sei como que a galera ainda anima a brincar com essa porra. Ah, aí, ó. É, só reclamar. Mas, é... Vai pra lojinha aí da Twitch, né, gai? Vale 42 reais. Pagou três caixas, quase. Foi metade, guys. Já foi cem caixas. Sabe que é culpa de quem que a gente não tá ganhando os bagulhos? O Ismorfão. Ô, ele acabou de mandar mensagem. Acabei de sair do banho, segura. Eu falei, calma lá, Ismorfão. Isso daí é pro Oni. Caralho, ele mandou pra você. Acabei de sair do banho, segura. Exatamente. Eu falei, o Ismorfão, calma lá. Ué. Cadê o Oni, né? O Oni deve tá segurando. Ele deve tá segurando. A gente sabe, Dandan Prado. A gente tá zoando, pô. Oh! Mas que beleza. Oi, tá bonita. É, vale incrível. 116. Se der. Factory new. Minimal era. Ó, eu ganhei a Butterfly assim, ó. No modo rápido de maluco, ó. Foi assim que eu ganhei a Butterfly Emerald. Saulo, com 5 mil reais da Valve, o que você profitaria no CS Bonetti? Eu não sei o que eu profitaria, mas com certeza seria mais do que eu ganhei aqui. Mano, e o chat falou que ia vir três facas, oi, véi. As caixas ainda não acabaram, Saulo. Ah, mãe. Agora eu entendi porque o Gal ficou tão feliz com aquela Boreal Forest. A Valve é muito dura. É, irmão. Ah, e primeiro item ver... É, rosa. Ah, velho. Na moral mesmo aqui, eu já entreguei, véi. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui vai ser tudo no modo rápido. Aqui eu já desisti. Eu quero ver quanto que o Gaben pagou pra nós. Olha isso aqui. Guys, a gente gastou 5.700 reais, guys. Não, vamos ver quem chegou aí. Ah, depois que a gente já ripou, ele vem ajudar, velho. Mas já acabou. Mais 5, mais 5, mais 5, mano. Que é por causa disso? Que isso? Tô, Deus, Saulo? De mil e lá vai pedrada reais. Tivemos um retorno de 541 reais. Melhor drop foi uma K de 100 reais. Ainda tem 700 pila, véi. Mas vamos fazer loucura, véi. Vai ser uma caixa. Caixa de armas do CS2. Mais cara do... É agora, Gaben. Fé. Vá pro caralho, Gaben. Essa caixa foi o prego que faltava no caixão, Saulo. Tem a mesma caixa aqui no CS2. Só que não tem como vir a Emer. Olha isso aqui. Abri 10. Já pagou melhor, já. Já pagou item vermelho. Já pagou uma caralhada de item rosa e tal. Nem aqui no CS2.net essa bosta dessa caixa presta. Eu já pagou a K. Caixa de merda. Aqui paga 50 pelo menos, né? Ah, aqui paga duas a K de uma vez. É que é óbvio que ninguém abre essas caixas aqui no CS2.net. Porque essas caixas aqui não tem nem que abrir. Só paga se vier a Butterfly, né? É, só paga se vier as facas, velho. Pô, eu vou abrir aqui até vir a faca, velho. Ah, eu tô por nada, velho. Eu já tô tiltado. Calma, Saulo. Ah, que calma. Lembra uma vez que você ficou tanto tempo sem pegar a faca que você ia pular no rio se viesse? Quê? Se viesse a faca, eu ia pular no rio. Se viesse a faca, eu ia pular no rio. Quem no chat lembra? Tem rio pedido ainda. Tem um rio aí perto da casa. Não tem? É o rio Paraíba, velho. É, você ia pular nesse rio aí, velho. Tava nesse nível? Tava nesse nível. Tinha mais de mil caixas. Então você tava atrás. Eu, tipo, em momentos de sã consciência, eu nunca quis estaria nessa caixa aqui. Mas nóis, vai pegar uma faca nessa porra dessa caixa aqui. É que essa caixa é menos pior aqui, né, velho? É porque as skins que vêm nela é tudo skin meia bomba, tá ligado? É, tipo, você pagou 500 AK, mas AK vale 10 DOL e... É que é muita gente abrir essa caixa aqui, tem muita AK dessa. Ô! Oi, recebeu. Tá lá, tá lá, pô. Pagou a faca! E é uma Shadow Dagger cara, pô. Não é de 90 não, não, pô. É de 200. É, tá jogando aqui. É legal, uma doopter, a fala dela. Vou pegar mais uma, tá? Mais uma, mais uma. É que a Shadow Dagger, você precisa de duas, né? Tem uma pra cada mão, né, Saul? Tem que pegar duas. O One, ele precisa de duas pra outra coisa. Uma na mão e outra em outro lugar. Será que vai conseguir ganhar mais uma? Imagina ver a Butterfly aqui no CSGonete. Ô! Ah lá, o Otterfato. Chupa, Gaben! Aí, ó, aí, ó. Já veio logo duas facas nessa porra, irmão. E essa caixa pedida, tá? Ô! Duas! Fala, porra! A Gaben, vai tomar no... Na moral mesmo, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essas facas tudo e criar um sorteio diário. Com quatro facas! Belo de um sorteio diário, né, não? Tá de sacanagem esse game. Ela gastou 300 doll, voltou 600. 800 quase. Outra gastou 5 mil, paguei 500. Ah, pelo amor de Deus. Continua nela que vai vir a Butterfly. Aí nem você acredita nisso, irmão. A caixa CSGO Weapon Case lá na Valve é 700 reais pra abrir, né? A chave, mas a guia é 67 dólares. Cara, ela tá com bastante porcentagem, né? Tem, não? É, eu vou abrir essa. Aí! O desertigo... É, 100 dólares. Deu bom. Mais uma. Faca! Ah, tá muito forte, pô. Mais uma. Merda! Merda! Tem que ter merda também no meio, né? Merda de novo. De lagou pra mim, não consigo ver. Merda de novo. Merda de novo. Nossa, profe, ela só beitou, só. Só fingiu ser boa. Opa, legal. 98 dólares. Deu pra perceber claramente a diferença de Valve. Não, pô, a Valve não. Pra ser a segureta. Ficamos meio que próximo no Elas por Elas. Aqui, porra. Olha a diferença daqui. Pô, a Valve. Paulo, faz um contrato com essas porra. Caralho, isso aqui é conteúdo hardcore. Boa! Esse chat é maravilhoso, velho! Eles falaram que é a Butterfly vinha aí, velho. Porra! Ah, tá de sacanagem. Agora ficou bom. Mas, Marfão, troca essa daqui pelo quê, pra sortear pra galera? Essa Bowie Lori. Vai na Lori, vai na Gut Lori. Lori é Lori, né? Dá uma interessada, hypada. Aqui, já vamos escolher aqui também, de uma vez. Qual que é essa? A Falcon Freehand. Que legal. Então, vamos na Falcon. Vão ser essas facas, velho. Kukri Brasas, mil reais. A Survival Aquecimento de Aço, mil e cem reais. Mais essas duas aqui. Eu vou vender essa Up Lightning Strike. Vou tentar ganhar mais uma faquinha aqui. De mais uns cem dólares, cento e cinquenta dólares, mais ou menos. O Ursus Rust Coach é interessante. Vou botar cinco dólar aqui. Bota pra Torai e Fé. O conteúdo é bem melhor no CSGONET, Saulo. Ah! Toma, apagou. Porque a Valve, ela é dura, né, guys? Eu não vou criticar a Valve também tão duramente. Porque, pô, tem como vir as paradas na Valve, pá. Mas é muito difícil, velho. Eu tiltei, mano. Eu gastei muita grana hoje pra não pagar nada, velho. Mano, deu um sorteio em diário aí de mil e duzentos. Mil e cem, novecentos, mil e cem, novecentos. Um sorteio diário de cinco mil e duzentos reais em facas aí pra cinco vencedores diferentes. É isso, guys. Tá aqui as facas, tudo já tá no INV. Acredito eu que vocês gostaram até... Olha! Pô, veio legal essa Survival, esse porfão. Olha aqui. Do time, pô. Ficou legal. Pô, ficou legal pra caramba, olha. dessegol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus do seu depósito. Tamo junto. Se gostou, deixa o like. É nóis. Tchau.